O espetáculo puxa, não é puxado, não só por causa, a coisa física é até confortável, mas a coisa mental é confusa, porque é muita coisa, né, que esse personagem diz, fala. E isso tudo foi sendo montado aos poucos durante os ensaios, com convicções. Então a gente trilhou primeiro um caminho de preparação para o espetáculo vir ao palco. Como sempre, todo ensaio você vai comentando, o Fernando também dá muita opinião, porque ele tem muito traquejo nisso, ele tem muita experiência como produtor, em todos os detalhes, a produção lida com muitos detalhes, todos os detalhes do espetáculo são canalizados para a produção. Então, a partir do ensaio, começa com a produção oferecendo um espaço, poder trabalhar confortável, assim, confortável que eu digo possível de você ensaiar, que é até um dos nossos, nós temos estúdios na Zona Portuária do Rio, e foi um deles que a gente ensaiou. E aí tinha essa equipe, uma equipe muito boa, companheiros muito bons, os atores, todas as pessoas, camareiras, questões, muita sorte nisso, porque é uma convivência muito agradável. E nós fomos, então, ensaiando isso, aos poucos, e nós fomos compondo esse espetáculo, da forma de palpite, ele aceitava, e a mesma vez o resultado que o público havia aqui. A nossa relação é muito interessante, porque ela vai sendo feita aos poucos. No Círculo de Rízes e Fígados, ele tinha programado um espetáculo, um texto, que nós, durante o ensaio, fomos modificando, porque eu sugeri algumas coisas, tinha um outro final que ele queria, que ele sugeriu boa, eu falei, olha, não precisa, porque nós já temos a peça própria, não tem porquê ter esse adendo, ele foi muito compreensível, ele é muito bom parceiro nesse sentido, e eu gosto muito dos textos dele, porque acho reverentes, acho contemporâneos. Essa peça chegou a ser o máximo, porque essa peça é muito cotidiana, é meio Instagram, porque ela não tem um roteiro de princípio, meio e fim, como é um diálogo dito convencional. Ela é feita de fragmentos de uma criatura, desse personagem, que, eu não sei, não, é um cara, ela é Nanini mesmo, não tem, acho que é essa. E ele fica tendo um monte de alucinações, de ideias, então ela é muito rápida, tudo é muito rápida. Tivemos a sorte também de conseguir ter uma equipe de produção muito boa, tanto na cenografia, como na luz, como na luz. Então, eu tenho mais quatro atores que têm um corpo, que dão a vida e a imaginação desse homem, e nós estamos aqui todos em Curitiba com essa história. Eu já participei muitas vezes aqui do festival, e fico muito alegre por saber que ele existe há 32 anos, e que é o maior festival da América Latina, e que é muito bom para o Brasil, porque eu estava vendo a revista, a quantidade de espetáculos que vem para cá, é, de fato, única. A essa quantidade. Muita gente finge em todos os teatros, em todos os jeitos, em todos os tipos de peças, então, parabéns a vocês todos, que são aqui da cidade. Às vezes que eu vim, eu sempre fui muito recebido por eles, a qualidade do público é muito boa, a Curitiba Austrális, que admira a cultura, que dá força à cultura, não é à toa que esse festival existe aqui, e foi um prazer, porque eu adoro aquele teatro, aquele teatro é uma maravilha, né? E ele votado, então, melhor ainda. Ele votado com essa plateia que vocês têm aqui, ainda melhor do que nunca. Hoje eu vou repetir essa coisa. Hoje eu vou repetir essa coisa.